Bom dia, está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos, DRM Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, ótimo dia para todos vocês, ótima quinta-feira para todos vocês. Nós estamos aqui para falar, né, diferentemente, um canal diferente dentro do YouTube, para conversar com todos vocês sobre mostrar os livros apócrifos para vocês. É obviamente que nós não falamos nada do livro apócrifo sem a concordância da Bíblia, tá, pessoal? A Bíblia está aqui, nós temos a Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui que a gente lê sempre, tá? A Bíblia está aqui na minha mão. E a Bíblia Dalit, a quarta letra do alfabeto hebraico, a Dalit. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia dos judeus, né, uma Bíblia hebraica. E nós estaremos mostrando um fato muito interessante. Eu vou começar lendo para vocês, para que vocês entendam, né, o porquê que nós temos que pronunciar o nome do Salvador corretamente. Isso aí é fato, isso não é fake, é fato. Então você tem que, porque o que que eles fizeram? Eles ocultaram, quem que são eles? As forças do mal, gente. Porque se você não pronunciar o nome correto, você praticamente será condenado. Claro, você que agora, você que não estava no engano, agora você já não está mais no engano. Agora você está conhecendo a verdade. Então ele disse assim, ó, o Salvador, o Mashiach, ele falou assim, examinai as escrituras. Quando você fala examinar, é porque você tem que examinar mesmo. Você tem que pesquisar por que ele deu essa... Por que será que ele falou examinar, hein? Não foi por acaso, porque ele já sabia que o Ha-Satã, o Sataneu, o Gadreu, o Estrela da Manhã, o que caiu, o que foi lançado fora, ele criou um ranço, uma raiva, um ódio do Criador. Então o reino dele está aqui na Terra. O reino de Lúcifer está aqui na Terra. E o reino de Lúcifer é a República. A gente está falando isso direto para vocês. A República é um reino. Todos esses reinos que tem na Terra, República, Parlamentarismo, Presidencialismo, Presidente, República, Monarquia, ele deu-se início, esse é o fruto. Essa era a essência que estava dentro do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da ciência. Era esse que estava escondido, contido dentro desse fruto, que o Lúcifer, ou a Estrela da Manhã, ou a Serpente fez com que o Adão provasse desse fruto. Então ele passou, o Adão e a Eva, eles queriam ter o conhecimento. Você pode examinar isso na Escritura? O próprio Criador falou assim, o homem já não é como nós fizemos. Ele agora se tornou-se como um de nós, sabedor e conhecedor. Ou seja, o homem já tem uma coisa chamada consciência do que ele faz. Quando você não tem consciência, quando você não tem consciência nenhuma, então você está perdoado. Ele vai te julgar pelas suas obras. vai te julgar pelas suas obras. Mas quando você está ciente, ele vai te absolver ou te salvar. Porque ele vai parar uma preleção ou uma seleção do teu período de vida aqui na Terra. Porque o Criador criou uma coisa chamada justiça. Foi ele que criou a justiça. Emana dele. É a parte limpa do Criador que ele criou para conter as obras do universo. A obra do mal. Do reino do mal. Então é importante você saber isso. Vamos lá. Vamos ao estudo. Está no Evangelho de Segundo Felipe, pessoal. A página é a página 4. São 55 capítulos. Mas antes de ler, eu vou vir aqui nessa Bíblia. No livro de Números, eles falam, os Yahudins, os judeus falam que é Beribar. Deixa eu botar aqui. Beribar. Está vendo? Fica meio embaçado. Eu tento mostrar para vocês essa Beribar. No capítulo 6, no versículo 26. Está escrito assim. A bênção sacerdotal. Lembrando que todo o povo, todo o povo que o pai escolheu, a raiz de Jacó, os descendentes de Abraão, o Abraham, os descendentes de Abraham foi Isaac e Ismael. De Isaac e Ismael, toda vez a gente fala isso, gente. Veio Jacó, Jacó e Ismael. Criou a descendência dele. E de Isaac veio Jacó. De Jacó, nasceram doze filhos, ou doze tribos, na verdade treze. Doze filhos, homens e uma mulher. Esses doze filhos tinham a incumbência de levar o segredo, ou a promessa. A promessa foi um manuscrito deixado por Adão. Isso nós encontramos nos livros apócrifos. E eu vou ler para vocês, para os senhores. Eu vou ler esse conto. Eu vou ler para vocês, tá? E provavelmente deve ser no próximo vídeo. Quando esse essa carta de esse recado que foi deixado pelo nosso pai Adão para ser divulgado entre as gerações. Até chegar a gente. Chegou a nós. Chegou a nós. A carta chegou a nós. Claro que chegou a nós porque nós estamos aqui falando da promessa. Então, gente, quando essas doze tribos que ficaram escravas dentro do Egito, o Egito, gente, era a própria África. Eles estavam dentro de um país chamado que a gente chama de Egito, mas não o nome certo. O nome, todos esses nomes que eles traduziram para a língua portuguesa que é uma língua inexistente, tá, pessoal? Foi uma língua criada pelo latim, pelos padres, né? Essa língua foi criada pelos padres que pegou mistura de tamoio, tupi, yanomami, pegou todas as tribos que tinham aqui no Brasil junto com o latim e criou essa língua que nós falamos, a língua portuguesa. A língua oficial que é falada dentro do Vaticano é o latim. Você sabia disso? É o latim. E o que aconteceu? Essas doze tribos foram para Mitzaim, que a gente chama, e nas igrejas evangélicas que a gente chama de Egito. Lá tinha um camarada que também não é faraó o nome dele, mas nós aprendemos como faraó. Denilson, por que essa sigma, essa neura com os homens? Gente, porque as coisas do Criador não tem mentira, gente. O homem foi inventando um montão de coisa para confundir a cabeça das pessoas e deixar fazer um nó. É claro que se você tiver a intenção, como muitas pessoas falam, é legal, mas o Pai não habita na mentira. o Criador do céu, da terra e do mar, ele não habita na mentira, ele não é mentiroso. Se você troca o nome dele e chama ele por outro nome, não é ele, você não está invocando ele. E o nome é tão importante, gente, você vai ver lá no livro de Gênesis, o Criador chamou Adão para dar nome aos animais. Ele poderia deixar de qualquer maneira, esse bicho 1, bicho 2, ou bicho, bicho. Mas o Adão foi chamado e deu o nome para todo mundo. E ele, o próprio Criador, ele falou para Moxá, ou Moisés, como vocês conhecem. Moisés perguntou, peraí, mas eu vou lá, vou falar com o farol, por que eu vou falar com o farol? Fala que eu sou o Te Mandor. Eu sou por quê? Porque é o verbo e o verbo é ação e tudo está ligado à ação. Tudo está ligado ao som. Então, para não ter essa confusão que o pessoal fala de U, de rei, vábio rei, W, H, Y, H, esses nomes que foram criados Elohim, Iavé, o Elohim, gente, era o deus dos cananeus, gente. Não era o deus dos hebreus. E, na verdade, Elohim não é homem, é uma deusa. agora você imagine e vocês têm que pesquisar, tá, pessoal? Pesquisem, por favor, antes de você me criticar, pesquise, você que é evangélico, o que acontece agora por enquanto, meu povo? Vocês têm a possibilidade de procurar antes de nós termos jogado para dentro desse sistema que você está vendo aí. Antes de nós termos jogado para dentro, definitivamente, para o WWW, para dentro do sistema totalmente computadorizado. O homem será totalmente ligado à internet. Dinheiro será na internet, tua identidade vai ser na internet, tudo que você vai fazer vai estar aí dentro desse aparelhinho que você está vendo aí e que você está acompanhando. E quem não tiver essa marca, quem não tiver dentro desse sistema, não vai poder viver. Porque não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter comida, não vai ter nada, porque tudo vai ser controlado pela IA, pela inteligência artificial, essa inteligência que você está utilizando agora para fazer as pesquisas. Então, corra enquanto é tempo para que você entenda direitinho qual é o processo que está acontecendo no mundo. O que eu estou passando aqui agora não tem nada de religioso, é de pesquisa mesmo, é de história. Então Moisés foi enviado para Faraó, ou Moxá foi enviado para Faraó. E diante do Faraó ele falou, olha, deixa o meu povo ir, o meu povo tem que ir. E aonde? Vai prestar culto ao meu Criador. Gente, eram milhões de pessoas, não era uma, duas pessoas só não, eram milhões de pessoas. E cada tribo representava, vamos supor, 200 mil, 300 mil pessoas, cada tribo. Então, cada tribo, tribo de Arruda, tribo de Benjamin, essas tribos estão aí hoje, tá pessoal? Elas não sumiram não, está tudo vivo. e as 12 tribos juntas, as 12 entrariam e herdariam a terra prometida. Qual era a terra prometida? A terra que mandava leite e mel. E aonde a terra que mandava leite e mel? América. Mas eles iam entrar, que o pai não proibiu de entrar. Se eles entrassem, reconhecendo Yahu, e não adorando os deuses, não sendo idólatra, não fazendo guerra, não se prostituindo, cuidando das coisas do pai, eles iam entrar como cabeça, eles iam comandar o mundo, como vão comandar o mundo, tá? O Brasil será o quinto império do mundo. Não se choque não, o Brasil será o quinto império do mundo. Pode escrever o que eu estou te falando. É bíblico. Porém, não serão os hebreus que estarão no comando, serão os askenazes, tá? Eles estarão por trás, eles estarão invisíveis, como eles estão sempre invisíveis, comandando, mudando as estratégias do jogo de xadrez. Eles estarão mudando. Por exemplo, agora, a força da águia está sendo mudada para o urso, está sendo transferida para o urso ou para o dragão. A força está sendo, a força do poder, do poder, do topo, da elite, do império, está sendo mudado nesse momento. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque o livro de Daniel, eu estou comentando sobre ele. Eu quero falar do nome, gente. O nome que você, qual o nome que você costuma chamar? Qual o nome que você costuma chamar quando você está em perigo? E por que eu tenho que falar isso? Porque eu tenho que divulgar quando ele pegou, o nosso Messias, pegou e mandou de dois em dois discípulos, ele fez os 12, depois fez os 70, para anunciar, anunciar o seu nome, anunciar as obras, anunciar o nome do Pai, porque essa é a missão, não tem nada a ver com o Evangelho, a missão era levar a promessa, a promessa que, depois de 6 mil anos, viria o milênio, e depois do milênio, em 7 mil anos, haveria a guerra do Amar de Adão, a grande guerra do Amar de Adão, onde tudo será destruído. Bom, dado essas proporções, só existe um nome, um nome, pelo qual você vai ter acesso direto ao Criador, o único nome capaz de fazer com que o Criador te veja e te ouça. pegaram essa informação e colocaram como se fosse uma história, transformaram o nome do nosso Salvador em Jesus. Colocaram o nome do nosso Salvador de Jesus, mas o nome do Salvador não é Jesus. É isso que nós estamos tentando dizer para as pessoas. O nome Jesus não existe, a trindade não existe, o nome não existe, a trindade que é pregada pela Igreja Católica, pela Igreja Romana e pelos evangélicos, a trindade não existe. Não existe o Espírito Santo. Denilson, olha o que você está falando, não existe, gente. Não existe. O nome não é Espírito Santo, é o Espírito de Arro. Ué, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O Espírito Santo é uma pomba, gente. O Espírito Santo ele é uma pomba, ele é simbolizado como uma pomba. Não é isso? Não é uma pomba? Se vocês verem os concílios da Igreja Romana no primeiro concílio, o concílio de Nicea, 245 depois da morte do Salvador, um bispo, o bispo de Alexandria, ele criou, cara, ele criou essa, ele criou essas três, esses três deuses, porque o três tem que estar inserido, os números são cabalísticos, gente. Assim como o número 7, o número 12. O Criador não tem nada a ver com esses números aí que foram inventados pelas pessoas. Não tem nada a ver. O que é isso, Denilson? É. O 12 porque representava as 12 tribos, mas não eram 12, eram 14 tribos, isso não é falado para as pessoas. vamos voltar para o nome? Porque hoje o tema é o nome, porque uma coisa, gente, são tantas informações para vocês que eu fico perdido na hora de falar o que eu tenho que falar. No livro de números, no capítulo 6, versículo 26, está aqui, estou com a Bíblia na mão, você pode ler aí, estou com a outra Bíblia na mão, estou com as Bíblias na mão. Moisés, com a saída do povo do Egito, porque o nome, os nomes dos hebreus estavam todos sendo, eles mudaram o nome deles para egípcio. Então, todo o nome do povo hebreu tinha o nome egípcio e tinha a religião egípcia, que é a religião do olho de Horus, o olho que tudo vê. Vocês conhecem essa história do olho de Horus que está presente na nossa cultura. Está presente na elite, está presente na política, o olho de Horus. A maçonaria, que é também egípcia, está dentro da política, está dentro da religião e está dentro das músicas. É muito forte o que eu estou falando para vocês. Eles são invisíveis. Eles são invisíveis. você não consegue definir quem está seguindo Horus, a não ser que o gado não. O gado desenha o olho de Horus nas costas, desenha no braço. Você vê inúmeros jogadores aí com o olho de Horus no braço. Ele pode ser um adepto? Não, mas ele está carregando uma propaganda ali. Por isso que a gente sempre fala com vocês sobre o negócio de tatuagem. tem gente que não, tatuagem não tem nada a ver. Eu falo sempre para vocês. O criador, ele já tatuou, gente. Ele já nos fez perfeito e ele escreveu o nome dele no nosso DNA, que agora também estão tentando mudar o nosso DNA. Aliás, já mudaram o DNA de muitas pessoas. Já mudaram o DNA de muitas pessoas. Já mudaram. Já passou de DNA para RNA. gente, está na cara de vocês. Vocês só não veem que vocês não querem. Eles já mudaram o DNA para RNA de todo mundo? Não. Não, não pode ser de todo mundo porque o Iarro ele protege o seu povo. E o povo que está esclarecido, o povo que está olhando para a escritura está de olho aberto, está malandro, está esperto, está acordado. Mas esses acordados serão perseguidos. Olha aí, olha. a bênção ser doutal ele disse assim, Iarro, olha, está assim, Iarro falou a Moisés, a Moxá, dizendo, fale ao povo hebreu e aos seus filhos, dizendo, assim, eu abençoarei os filhos de Israel. Diz-lhes, Iarro te abençoe e te guarde. Iarro, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Iarro sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz e porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei e porão o meu nome. Iarro falou para Moisés. Porá o meu nome, ou seja, um novo censo. Os filhos de Israel têm o nome do Criador, têm a marca do Criador. E o que que foi feito? O que que foi feito? Agora você presta atenção, não saia daí porque você vai entender, você vai entender a arte manha do inimigo. Iarro falou para colocar o nome no Espírito de Israel. Nós vamos ver o nome, não sei se dá dano para você ver aqui, Iarro, 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 Iarro é a salvação. Iarro também é o nome de Josué. Josué é Iarroxua. Eles falam que Josué é Iarroxua e Josué tem dois significados. Mas o Iarroxua, ele pôs o nome, o nome sagrado de Iarroxua por causa do pai. O nome do filho teria que ter o nome do pai. Então Iarro, Iarroxua, o pai e o filho. A alma e o espírito do Criador é uma coisa só. Não existe três, existe um. É um só. É um só e é uma coisa só. Gente, eu sempre explico isso é tão simples. Você, nós não somos a imagem e semelhança do Criador? Você é três ou é um? Você é um. Eu sou um. Olha aqui, eu sou corpo, eu sou alma, que é o meu sentimento que está falando com você, e eu sou espírito, que eu estou vivo. Quando o espírito sai, o espírito é o sopro do Criador. O corpo morre. E a alma? É sobre a tua alma que o nome precioso terá que ter poder. Sobre a tua alma. Porque a tua alma não morre. A alma não morre. O Criador nos fez imortal. Era para o corpo também ser imortal. Mas houve uma quebra, uma quebra de contrato, uma quebra de pacto. O Adão quebrou um pacto, o nosso pai, e nos tornou vulnerável. Nós somos vulneráveis. Recebemos um corpo de carne. Nós não temos o brilho. Adão tinha um brilho. Tinha uma áurea que circuncindava Adão. É, pessoal. Adão era imortal. O Adão era imortal. Não morria. O Criador não fez um povo para morrer. Mas ele tomou essa decisão. Dado-se as proporções, Adão falou, o Criador, na pessoa do Iaruxua, falou para o Adão, Adão, depois de cinco dias e meio, eu virei como um dos teus e morrerei em favor de muitos. Essa é a promessa. E aí começou a peregrinação, irmão. E eu vou ler essa peregrinação para você. Não sei se hoje é tarde. Não sei se amanhã. Mas eu vou ler essa peregrinação para você. Eu li ontem de madrugada. Eu acordo sempre às duas horas. E ontem eu estava fazendo uma oração para todas as pessoas. Para mim. Primeiro para mim, né, pessoal? Depois pelos meus inimigos. E depois para aquelas pessoas que necessitam de oração. Pelo mundo, né? As coisas vão acontecer. Independente que nós oremos ou não, tudo faz parte do plano do Criador. Então o que eu quero trazer para vocês a mensagem que eu quero trazer para vocês agora, nesse vídeo, agora que você está vendo aí, e você vai ficar até o final, porque você ficando até o final e compartilhando, você está ajudando muitas pessoas a se esclarecerem, porque a gente tem a intenção nossa de esclarecer a vocês. Todo nome dos filhos de Arruchurum, que eles chamam de Chael, teria o nome do pai. Então, e Arruchua tem o nome do pai. O Benjamin, Nathaniarro, mesmo sendo uma jogada, tem o nome do pai. Eles mostram claramente, gente, o primeiro-ministro lá de Israel, desse Israel que eles criaram lá, porque não existe só uma tribo, gente, são 12 tribos, os 12 irmãos têm que estar no mesmo lugar. E aonde está as 12 tribos? Aonde estão as tribos? Na América, pessoal. Está todo mundo aqui na América, todo mundo adormecido. Da onde sairão os 144 mil que lutarão, receberão, receberão a marca do Criador, Nathaniarro, se ninguém puderá tocar nos 144 mil. Então, o nome é importante. O nome, aliás, o nome é muito importante. Então, se você, você que está aí do outro lado, se você está acreditando em Jesus, meu amigo, corra, fuja, se assuste, é para assustar mesmo, é para colocar terror no teu coração. é mesmo, é isso mesmo. Jesus, gente, meu pai, Jesus, pessoal, é o nome que vai te levar para o abismo. Denilson, não é possível, Denilson. Eu creio que Jesus é o meu senhor. Eu também creio que Jesus era o meu senhor. E durante quase 15 anos eu fui pastor. Olha, não teve ninguém que falou mais que Jesus do que eu. Eu falei do nome de Jesus assim. Eu sempre amei o nome de Jesus. A besta seria adorado, não é, gente? Por todos, não é isso? Hein? A besta não seria adorado por todos? Pois é. A besta seria adorado e a besta enganaria a multidões. Se você é uma dessas multidões que está adorando a Jesus, meu amigo, em nome de Iarro, largue, largue isso. Aprenda. Está aí, ó. Está aí para você ver. E eu vou mostrar para você que o nome do Salvador não é Jesus. Eu vou sempre falar para vocês, eu sou o embaixador, eu sou o... um milhão e tanto dos discípulos de Arrucho que enviou ao mundo para poder falar sobre o nome dele. primeiro sobre o nome dele. Porque está escrito lá assim, aquele que invocar o meu nome será salvo. Aquele que invocar o meu nome será salvo. E meu nome não chegou o momento de nós operarmos milagre. Eu estou falando eu mesmo operar milagre em nome de Arrucho. Não chegou o momento, mas se houver o momento em que houver uma pessoa manifestada, isso pode ser com você que segue Arrucho, está manifestada com o espírito maligno, está doente, está enfermo, é só você falar o nome de Arrucho. É isso que o sistema esconde de vocês. Enquanto você estiver pronunciando o nome de Jesus, que é um nome blasfemo, você estará sujeito à condenação. Ué, Nelson, mas como é que os milagres acontecem na vida das pessoas? O próprio Arrucho também fala que os falsos profetas, né, o que o diabo ele enganaria, gente. Ué, mas o diabo pode curar? Claro que pode, gente. Claro que pode. Existem anjos que eles são responsáveis pela cura. E o corpo também, o nosso corpo que o pai criou, ele também é autocurante. Como assim, Denis? Espera aí, para, para, para tudo. O que você está falando? Nosso corpo se cura, gente. Eu tenho como provar para você. O seu corpo se cura. O seu corpo se cura. Como assim, Denis? Você nunca cortou um dedo. Você nunca ralou a perna. Você nunca teve um corte. Você nunca fez uma operação, uma cirurgia. Hum? Hein? Você já fez cirurgia? Você já extraiu o dente? Já extraiu o dente? Hum? Cicatrizou? Hum? Ah, isso é muito bom, hein? Então, o nosso corpo já tem... Gente, olha, eu quero falar sobre o nome, tá? É o nome... Para mim, é importante o nome. É claro que eu estou dando alguns pitacos aqui para vocês, mas o nome... O nome, o nome para mim é o mais importante. Tem coisas que vocês não sabem. Tem coisas da magia. Olha só o que eu estou te falando. Existe uma magia. Existe um encanto. Existem magias e encantos. A magia, pessoal, ela tem duas partes. Ela tem a parte do bem e tem a parte do mal. A magia, o mundo da magia é o mundo onde Iarro criou tudo que nós entendemos. É uma magia que ele nos criou. A magia de Iarro. Mas o Lúcifer, que é o invejoso, e o outro deus que é o invejoso, o Terron, eles também se usam da magia. Só que os filhos das trevas conhecem muito mais a magia do mal do que os filhos da luz conhecem a magia do bem. A magia do bem ela está relacionada em uma coisa chamada fé, que eles chamam de fé. Porque no próprio livro de Aos Hebreus, quem eram os hebreus, gente? Era a tribo de Arrodá e a tribo de Benjamin que estava naquele momento que o Salvador estava aqui na Terra. Ele disse assim, sem fé é uma magia. É impossível. Então essa magia de você crer no nome está atrelado à fé. O próprio Salvador chamado Iarrocha falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, pega-te daqui e lança-te ao mar. Isso será feito. Então o demônio, gente, a raça tante dia da manhã, tudo isso que eu estou falando aqui ele conhece. O Terron, tudo que eu estou falando aqui ele já conhece. Só você não conhece. os líderes das igrejas conhecem o que eu estou falando. Eles falam bem, né? Os gurus, os espíritas, os feiticeiros, os agoreiros, os encantadores sabem disso que eu estou te falando. e a partir do momento em que você descobre que, gente, nós somos, nós, eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho até receio de falar algumas coisas para vocês, mas eu vou falar. Nós somos a imagem, a imagem e semelhança do Criador. Escuta o que eu vou te falar. e nós somos herdeiro. Você sabe o que é herdeiro? Nós somos herdeiro. Se o nosso Criador nos fez como a melhor criação dele, nós somos a melhor criação dele. Olha só o que eu estou falando para vocês, gente. É só para você levar você ao raciocínio. Nós somos a melhor criação dele. Então o diabo jamais vai deixar a gente descobrir isso, descobrir isso para você, você se descobrir. na igreja chama de fé. Eu falo para você que é você descobrir o poder incomensurável, inominável que existe dentro de você. É, meu irmão, você é poderoso como o teu pai é poderoso. O meu pai é poderoso. Denilson, quando você fala, eu fico todo arrepiado e eu também fico arrepiado. Eu também vibro. Entendeu vibrar? Você entendeu vibrar? Vibrar! Tem um canto de guerra que diz o seguinte, um canto de vibração quando a gente vai treinando, eu participei de uma junta paramilitar, ou paramilitar, uma junta que cuidava do choque de ordem do município onde eu moro, que ia combater os piratas, os clandestinos, aqueles que estavam sonegando a receita através de produtos piratas, essas coisas todas. Então a gente tinha um canto, a gente tinha um canto que era cantado nos exércitos, que são músicas para estimular as pessoas. E a gente falava um jargão que vocês já devem ter ouvido e está escrito na Bíblia. Depois vocês pesquisem. Quer ver? Quer ver como é que essa palavra te dá força? Eu vou falar assim, olha, para vocês. Deixa eu desligar aqui. Eu vou falar assim para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou falar para vocês. Você repete assim, eu vou falar assim, se Deus é por nós, aí você vai falar assim, quem será contra nós? Aí eu vou falar, agindo Deus, quem impedirá? Aí você vai falar, ninguém. E era assim que a gente falava todos os dias de manhã. o orador puxava, se Deus é por nós, aí nós falávamos, quem será contra nós? Aí o orador falava, agindo Deus, quem impedirá? Aí a gente, ninguém, 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 ninguém. Faz esse teste. Você vai sentir uma energia, chama-se vibrar. nós vibramos. Eu vou entrar nesse assunto de vibração da onda de 432 rétes para cima. Eu vou falar para vocês porque que nós vibramos e o nosso corpo é água, gente. E a vibração cura o nosso corpo. A vibração, por isso que as pessoas falam na igreja, oh, meu Deus, me cura, me liberta, eu te peço, muitos gritos, porque vibra, porque coloca a vibração e quando uma vibração existe na água, quando a água vibra, ela se purifica. Vou falar disso mais adiante. Hoje não. Então, os filhos de Israel teriam que ter o nome do pai, Yahu, Yahu, tem Yahu. Benjamin, Nathan Yahu, que vocês conhecem, primeiro ministro de Israel, tem Yahu. E o nome de todos os profetas não era Isaías, não era Jeremias, não era Jacó, é Yesham Yahu, Yeram Yahu. Yacov, o nome do discípulo de Yahu, era Yaronã, não era João Batista, era Yaronã. O nome de Mateus não é Mateus, é Matitiarro. Está aqui, gente, está aqui, não estou inventando não, está bom? Ó, então, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu sempre coloco, mostro para vocês, isso aí já está, vai furar essa Bíblia nessa parte aí, que fúria, que fúria, mas eu sempre tenho que mostrar para vocês, olha aí, olha aí, ó, olha aí, Yaronã e Yahu, ó, Jesus e João, que você conhece aí, Jesus e João, aí, ó, Yaronã aqui, ó, olha aí, olha aí, pessoal, e esse engano está dentro das igrejas evangélicas, esse engano está dentro das igrejas evangélicas, estou enganando vocês, gente, porque a igreja católica o criou sim, está vendo, o livro de João, João quer dizer, Yaronã, ó, é porque fica meio embaçado, não sei porquê, ó, Yaronã, João, Yaronã, ó, está aqui, é o nome de Arrocho aí, aqui o nome de Arrocho, o nome de Arrocho está aqui, ó, o nome de Arrocho, aí, ó, toda essa Bíblia aqui fala só de Arrocho, não tem nome de Jesus aqui, não, Jesus aqui não entra, não, e vamos comprovar isso, lendo o Apócrifo, vamos ler o Apócrifo? No, no versículo 12, está aí na página 4, versículo 12, olha só, escuta aí, escuta isso aí, só há um nome, que não se pronuncia no mundo, qual é o nome que não, é Jesus, gente, hein, me fala aí, meu povo, me fala, minha gente, por favor, eu esqueci que eu estou gravando, só há um nome, que não se pronuncia no mundo, mas agora não estamos pronunciando, agora você está conhecendo, porque é dado os finais dos tempos, e nos finais dos tempos, você iria conhecer o nome verdadeiro do Criador, só há um nome, um nome, que não se pronuncia no mundo, o nome que o pai deu ao filho, entendeu, porque o nome do pai tem que estar no filho, o pai deu esse nome para o filho, Iarru, deu esse nome para Iarru, Oxuá, Iarru, Iarru, o meu Criador, o insondável, o inominável, aquele que está acima de tudo que existe no universo, em todas as forças que você entende, o nosso Criador, a quem temos que reverenciá-lo de dia, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todas as horas, ele deu nome, ele deu um nome, gente, pessoal, pessoal, eu fico nervoso, no bom sentido, de como existem pessoas que estão enganadas, dentro dessas religiões, principalmente as evangélicas, e as católicas, principalmente, aí vem testemunho de Jeová, vem, porque Jeová também não é o nome do Criador, tá, pessoal, não é o nome do Criador, Jeová é o nome blasfemo, gente, é muita informação, para você entender, só há um nome, que não se pronuncia no mundo, esse nome é Yahushua, ele não era pronunciado, mas ele está sendo pronunciado, não é Yeshua não, tá, é porque quando a pessoa está começando, né, ela fala assim, ah, Yeshua, não é Yeshua, é Iá, Iáru, é a abreviação, que o povo hebreu, chamava o Criador, mas isso o povo hebreu, esqueceu, o povo hebreu, parou de falar, de pronunciar o nome, o povo hebreu está aprendendo a falar, nós, eu, você, nós, você, a partir de agora, vai falar, vai vibrar com o nome Iá, Iá é o nosso Criador, salve Iá, Iá, aleluia, 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 louvado seja Iá, Iá, deu o seu filho chamado Iáruxua, Iáruxua, está entendendo agora, meu amigo evangélico, você que é crente, porque crente todo mundo, é aquele que crê em alguma coisa, é crente, você é teu, você é brasileiro, eu estou tentando mandar essa mensagem para o teu cérebro, é um nome que não se pronuncia no mundo, aleluia, 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 agora você vai entender, porque você fala, falava aleluia na igreja, eu também nunca sabia, ué, como é que eu sou louvado, adorado e falava aleluia, é por isso que o pai tem misericórdia de muitas dessas instituições aí, esses CNPJ, dessas igrejas, esses templos de arrecadação, ai, só há um nome que não se pronuncia, mas você está aprendendo esse nome agora, o nome que o pai deu ao filho, então por isso que o nome de Arrocho é poderoso, e ele é superior a tudo, olha só, ele é e é superior a tudo, trata-se do nome do pai, pois o filho não chegaria a ser pai, se não houvesse apropriado do nome do pai, quem está de posse do nome entende, mas não fala dele, olha aí, eu estou falando dele, mas os que não estão de posse dele, não o entendem, a verdade criou diferentes nomes neste mundo, porque sem ele, é de tudo impossível aprender, Lua, a verdade é a única e múltipla por nossa causa, para ensinar-nos através do mundo, este único, nome por amor, os arcontes quiseram enganar o homem, vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons, tiraram o nome dos que são bons, e deram os que não são bons, confito de enganar por meio dos nomes, vinculá-lo aos que não são bons, acaso que queiram prestar-lhe um favor, farão, e se separem dos que não são bons, entregarão entre os que são bons, e que não conheciam de antes, então, esse Evangelho segundo Felipe aí, está na página 5, versículo 12, está falando sobre o nome, qual o nome que você costuma chamar, eu vou encerrar, esse vídeo, fazendo um apelo nessa manhã, é o apelo que você conhece nas igrejas evangélicas, e até tudo que o sistema evangélico e católico fez, foi plagiado do povo hebreu, só que eles criaram simbolismos e rituais, rituais esses que eram paganismo, e que eram usados pelo deus Mitra, o deus Sol, ou o Minotauro, o Minotauro quer dizer Deus, é uma história que eu vou contar para vocês longa, e sensacional, Denilson, de onde você tira tanto ensinamento, tanta informação, você tem informações assim, cada dia você vem com uma informação diferente, a gente espera que você continue naquela mesmice, e você vem com outra informação diferente, eu tenho uma outra informação gente, vocês podem ver todos os meus vídeos, em cada vídeo tem uma mensagem para todos vocês, a gente aprende algo, eu também aprendo junto com vocês, eu aprendo tanto, quando eu venho falar, eu aprendo junto com vocês, eu aprendo junto com vocês, o meu muito obrigado a todos vocês, que estão sempre nos vendo, que estão sempre dando like, compartilhando nossos vídeos, lembre-se que nós somos filhos e descendência de Abraão, e o Pai fará de nós uma grande nação, a nação do povo escolhido, que estarão seguindo para Sião, porque vai haver um grande terremoto, nós teremos que caminhar até Sião, aqueles que estiverem vivos aqui na terra, terão que caminhar até Sião, porque os espíritos vindos das profundezas das terras, eles vão se ajuntar aos homens que ficarão, que não estarão separados em Sião, que aí existirá espécimes aqui na terra, que vai continuar a vida na terra gente, só que a profecia diz que, por navios, não foi por navios que os escravos vieram, os hebreus vieram, então por navios, seremos levados a essa terra chamada Sião, porque ela emergirá, ou Yahushalayim, ou Yahushurum, vai subir, porque ela está debaixo das águas, para que ela receba o monte do Criador, receba o que eu estou te falando, vai ser reconstituído gente, os montes, vai ser como se fosse uma obra de criação, ele vai ser recriado, porque no monte Tissom, é onde está o trono, por isso que ele diz, a terra, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, lá em Isaías, meia meia, e se você está adorando o nome de Jesus, Deus não tem nada a ver com Jesus, Deus é grego, Jesus é romano, entendeu? Deus é o nome grego, e Jesus é o nome romano, Yaho é o nome dos hebreus, Yahushua, Yahushua é a salvação, esse é o verdadeiro nome, é o nome dos nomes, é o nome poderoso, do nosso Salvador, o nosso amado e querido, e a roxa a qual eu proclamo, para todos os senhores, e se o senhor não está confiando, no que eu estou falando, você tem fé? Tem? Então o senhor, que é evangélico, que é católico, pode ser rezar seu texto, seu tudo, mas antes de você dormir, antes de você dormir, com a sua fé, não tem pessoas que pedem um copo com água, tem gente que acende vela, não tem essas pessoas, que tem muita fé, então você vai fazer a oração, mais sincera da sua vida, você vai perguntar, no seu sonho, e para o seu subconsciente, vai falar assim, subconsciente, ele não pode mentir, porque ele é a parte de arro dentro da gente, é aquela parte que você tem, que você não esconde, não adianta, ele vê você, ele te enxerga, você vai perguntar para ele, me fala, qual é o nome verdadeiro, é Jesus, ou é Iaruxua, é Iaruxua, ou é Jesus, ele falou comigo, e se ele não falar contigo, ele vai te mostrar, ele vai te dar um sinal, ele vai te dar um sinal, que só você vai ver, isso é pessoal, isso é intransferível, é você que tem que fazer, pega a visão, depois da manhã, quinta, sexta, sábado, domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, se não chover, claro, não tiver nada que atrapalhe, eu quero te convidar, para você participar, de um encontro, não tem nada de religião, nesse encontro não, tá pessoal, é um piquenique, é uma, não tem, eu não sei se você já, ou já ouviu falar do, do rolezinho no shopping, não tinha aquelas pessoas, que se encontravam, para rodar um rolé no shopping, aí um montão de jovens, se encontravam, ou resenha, você já fez resenha, ou então um pagode, um churrasco, então nós vamos fazer um encontro, num, num, num local lindo, chamado, Bosque da Barra, nós já se encontramos, na Quinta da Boa Vista, no Parque Ecológico, lá daqui da Boa Vista, agora nós estamos se encontrando, no Bosque da Barra, e você é o meu convidado, e você que quer ir, o valor que você vai dar, vai levar, claro que, quem puder, passar numa instituição de caridade, dar um quilo de alimento, não perecível, para o pessoal da vítima, aí de, de Petrópolis, nós vamos tratar também disso, leva um lanche qualquer, um pão com presunto, queijo, né, com suco, leva alguma coisa, né, cada um vai levar alguma coisa, a gente vai estender, uma toalha lá, vamos mostrar para vocês, a caverna do tesouro, tá, onde supostamente, é a caverna do tesouro, onde tem, um gigante, pedrificado aqui no Rio de Janeiro, que está na frente de todo mundo, mas ninguém quer ver, e vamos conversar, gente, passar um dia de lazer, né, sem bebida, sem nada disso aí, mas com amor, e com carinho, tá bom, e você é o meu convidado, e não esqueça, de deixar o seu like aí, de dar o seu like, e, principal gente, me ajude se inscrevendo, porque a plataforma, ela só te deixa forte, eu sei que milhares de pessoas me assistem, me assistem, passam lá o vídeo, até gostam do que eu falo, mas, é importante, a adesão de vocês, serem membro, serem inscritos no Instagram, não paga nada, é 0800, eu não cobro para ser membro aqui, eu não cobro para nada aqui, eu não peço ajuda, você, o Adelson, você vive de que? Eu vivo do poder do Criador, e não seria, não seria, não seria, ilegal eu pedir ajuda a você, já que os filhos do capeta, ficam pedindo, dizem oferta, enganando as pessoas, não seria, mas eu prefiro, fazer com que esse canal, leve para você, a verdade, e aí, Iarro, ele vai, nos abençoar, como Iarrocho, no caminho, não levei zalforge, não levei ouro, não levei tesouro, não levei nada, e eu vou ler isso para vocês aí, um dia ainda, numa live, para todos vocês, tá bom? Obrigado por vocês estarem conosco, os 47 minutos, um beijão carinhoso, e vamos em frente, domingo, 10 horas da manhã, Terminal da Alvorada, Barra da Tijuca, qualquer ônibus que você pega a BRT, para lá na Alvorada, tá bom, gente? Se você, caso, chegue lá, e não encontrar mais todos nós, você pode ir no Bosque da Barra, tá, gente? Pegar o ônibus Mata de São João, Parador, lá no Terminal da Alvorada, e no primeiro ponto, que é Bosque da Barra, você solta, atravessa a rua para o seu lado esquerdo, eu já estou vendo a direção do ônibus, perdão, para o seu lado direito, vai atravessar a rua, e você vai caminhar mais ou menos uns 10 ou 15 metros, vai encontrar lá o Bosque da Barra, mas o importante é você se encontrar conosco, lá na Barra da Tijuca, que vai ser legal, pode levar seu filho, pode levar seu esposo, sua esposa, é um lazer entre família, tá bom? Um forte abraço, ótimo dia para todo mundo, gente, tchau!